Olha como nós mostramos ontem aqui no Balanço Geral, um patrimônio histórico do Estado ameaçado pela força da natureza. O mar está cada vez mais próximo da capela de Nossa Senhora da Boa Viagem na Praia do Saco, em Estância. Os moradores estão apreensivos, que nada está sendo feito para barrar o avanço do mar. A Justiça Federal proibiu qualquer tipo de intervenção no local. Acompanhe reportagem especial de Diego Barros, aqui no Balanço Geral. Dona auxiliadora, devota de Nossa Senhora da Boa Viagem, está aflita. É que a pequena e estimada igreja onde ela foi batizada corre o risco de desabar. Para mim é uma tristeza grande, entendeu? Eu chego aqui e vejo o mar avançando e ninguém toma providência. A gente está sofrendo com isso, entendeu? Para mim a igreja é a minha casa. Cada vez mais a areia está cedendo e a erosão ameaça a construção do século XV, que já apresenta rachaduras. Patrimônio histórico da cidade de Estância e do Estado de Sergipe, a única igreja da Praia do Saco, é pivô de uma questão judicial. Desde 2012, uma ação civil pública do Ministério Público Federal proíbe qualquer tipo de construção aqui na Praia do Saco. Isso quer dizer que nenhuma intervenção nesta área da igreja está permitida. Ou seja, a comunidade assiste diariamente a este relógio de areia esgotar o tempo. A comunidade toda sofrendo de mão atada, porque a gente procura os poderes públicos, eles alegam que não podem fazer nada até no momento, devido a ação civil pública. E eu peço aqui encarecidamente, em nome da comunidade, de todos aqui da Praia do Saco, que sensibilize esse juiz. O secretário de Meio Ambiente de Estância diz que várias medidas já foram tomadas para tentar reverter a ordem judicial, sem sucesso. O município pediu autorização para que fizesse a contenção aqui, para tentar salvar o patrimônio histórico que é a igreja de Nossa Senhora de Boa Viagem. Infelizmente, o pedido foi negado pela Sétima Vara. Segundo a justiça, a obra de contenção seria mais danosa ao meio ambiente, agravaria o problema ambiental que se encontra aqui na praia. Olha, ontem, eu mostrei aqui que nós tivemos uma reunião com o procurador do Estado, doutor Pedro Dias, que cuida como procurador deste caso, junto com o prefeito da cidade de Estância, na quinta-feira, inclusive, quando saímos aqui da entrevista do Balanço Geral. O prefeito ontem me deu a informação que esteve com o juiz da Sétima Vara da Justiça Federal, que cuida do caso, levando à preocupação em relação à igreja. E o que foi definido na reunião é que a Prefeitura fez um pedido, fará oficialmente, através de petição ao juiz, o pedido. E o juiz, em um prazo de 48 horas do máximo, vai ouvir a DEMA e vai ouvir o IBAMA, para que os órgãos ambientais possam se manifestar em relação à colocação das pedras para a proteção da igreja. Então, a Justiça Federal ouvirá os órgãos ambientais, a DEMA e o IBAMA, para que eles se manifestem. Havendo uma manifestação favorável, acredito eu que possa haver a liberação da Justiça Federal, para que a Prefeitura coloque as pedras ali na frente e salve o patrimônio histórico, que é a igrejinha de Nossa Senhora de Boa Viagem, na querida Praia do Saco, um dos lugares mais lindos do nosso estado.